Passa a chamar o conjunto dos itens 32 a 36, tendo em vista que serão deliberados em bloco, conforme preconiza a norma organizacional número 18, de forma que a decisão, com o interteúdo relator, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, encontram-se disponíveis no sítio eletrônico da ANEL desde a última quarta-feira, o dia 20 de novembro. Em primeiro indago, de algum interessado ou do diretor, se tem interesse em destaque em algum item do bloco, não havendo, submeto à votação o bloco dos itens 32 a 36. Acompanho os relatores de todos eles. Voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação de todo o bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Sendo esses os últimos itens da pauta, então, a clara encerrada essa 45ª reunião público-ordinária da diretoria. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos.